Tagout. Bloqueio e etiquetagem. Apresentação dos cadeados plásticos Tagout. Os cadeados Tagout possuem corpo em plástico. Apresentação dos cadeados. Apresentação dos cadeados. Apresentação dos cadeados. Apresentação dos cadeados e podem ser fornecidos com haste de aço inox ou haste plástica. Com chaves iguais, chaves diferentes ou chaves mestras. Tagout. Bloqueio e etiquetagem.